É o DJ Tripa mandando na putaria É o DJ Tripa mandando na putaria Pras piranhas, pras safadinhas Pras piranhas, pras safadinhas Se tu quer fuder gostoso, vem que o bonde te arrebenta Senta na pica, em câmera lenta Senta na pica, em câmera lenta Dá uma paradinha e depois se movimenta Senta na pica, em câmera lenta Senta na pica, em câmera lenta Os amigo aqui da alta, bate pro Hunter Elsa Vate pro Hunter Elsa Vate, 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 vate pro Hunter Elsa Bate, 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 porra até eu salto Porra, Murilo Azevedo Depois que tu reitou pesado ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É o DJ Tripa mandando na pontaria É o DJ Tripa mandando na pitaria Pras piranhas, pras safadinhas Se tu quer fuder gostoso vem que o bonde te arrebenta Senta na pica, em câmera lenta Senta na pica, em câmera lenta Dá uma paradinha e depois se movimenta Senta na pica, em câmera lenta Senta na pica, em câmera lenta Os amigos aqui da alta, bate pro Hunter Elsa Os amigos aqui da alta, bate pro Hunter Elsa Vai, 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 vai Bate pro Hunter Elsa Vai, vai, vai Bate, 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 bate Pro Hunter Elsa Vai Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original